Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de R$11,00, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outros tem dois códigos e alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então! Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara, utilizando ele você, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de R$8,00 a R$50,00 garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo do vídeo sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, que são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, é só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difícil mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos em modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo, quer mais bônus? Coloca o acesso conete no nick e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser um profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o nick, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de R$8 a R$50,00, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares você ganha 15, colocou 1 dólar você ganha 1,50, é isso guys, bora pro vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Vídeo mais vídeo guys, os cachorros começam a latir quando eu vou fazer a intro do vídeo, meu Deus! Mas é isso guys, vamos lá cara, quem tá com uma ligada eu vou mudar daqui em breve cara, daqui uns 10 dias e vai acabar isso. Mano, quem gostou do vídeo deixa o like ó, estamos mais um dia no csgo.net aqui velho, vamos hoje fazer um teste de caixa aqui da maratona, a caixa M4-1S aqui a win cara, tamo com o selinho, dá um ei selinho. E é rapaziada. E lembrando guys, começo do vídeo passou sobre o código amigo, o brinde de R$8 a R$50,00 aí, mais o sorteio aí, cara, e o pote escondido, assistam lá pra tá sabendo tudo certinho e bora lá. Mano do céu, os cachorros até me bugou o selinho. Mano, ó, pegamos uma de primeira, se eu não me engano, ela pode pagar de 10 a 300 dólares. E veio 10, beleza, paga 3 caixas. Então, bem God, é tipo a caixa da Spinner, ela paga 4 caixas, então o máximo que você pode abrir é 3, certo? Então essa daqui provavelmente o máximo que a gente pode abrir é 2, porque se vir 1, vai já paga 3, entendeu? Vamos ver aqui. Veio 1, veio 1, paga 3. Mas o bom recomendado, ó, 27, 40, o quê? O quê? Eu nunca vi, nunca vi, velho. Por essa eu não esperava, é souvenir nova de fábrica. Te juro que por essa eu não esperava. Nossa, eu acho que você foi o primeiro a dropar aí. Não, sempre tem gente que dropa, muita gente abre essas caixas. Essa de 17 dólares? Olha isso. Ah, mano, eu vou te falar uma coisa. Essa caixa é uma caixa que quase ninguém abre, pra falar a verdade. Por isso que eu tô fazendo o vídeo dela, guys. Na maratona de testando caixa, tentando pegar muitas caixas que ninguém abre, tá ligado? Vai ter muitas caixas que eu tenho certeza que nem sabia que tinha no site, cara. Antes de ficar vindo essa 17, tá bom, a gente sai no Profit. Ah, não, deve ser difícil vim ela. Essa de 1 dólar já é difícil de vir, tá ligado? Uhum. Ó, veio 1. Veio 1 e veio 9 dólares. Não paga, tá vendo o que eu falei? Não, não compensa abrir 4. Se você for abrir 3, ele vai pagar o valor que abriu se vir 1. Quer dizer, a não ser que venha mais do que 9 dólares, né? Mas a gente tem sempre que botar que vai vir o mínimo. Então, o recomendado mesmo dessa caixa é abrir 2, cara. É sempre abrir 2 aqui, tentar a sorte. Tipo, viu? 10 dólares, você aprofita 4 dólares ali. Bem nice. Se vier mais, você aprofita mais. Então, já fica a dica aí pra vocês. Se for abrir essa caixa, sempre abre de 2, cara. 9 dólares. Você tem que usar inteligência pra aproveitar, tá ligado? Mas ela vem bastante, né, mano? Ela vem bastante, cara. Ela vem mais que a K. E que a... Acho que a que vem mais aqui do site de Alwin é a 5-7, tá ligado? Mas depois é a Glock. E depois essa daqui, depois é a K. A que vem menos é a Blaze e a Alpen. E aqui não vem a Dragon Lore, tá ligado? Vamos ver. Agora começou a dar ruim, hein? Ó. Você viu que parece que tem umas que vem bem no veterano e outras vem bem bonitinha? A gente começou com 150, velho. Não sei se a gente tá no Profit ainda. Na verdade, estamos, porque a gente pegou 40 dólares duas vezes, né? Pode ser que a gente esteja no Profit, sim. 12, 0. Veio uma 17. Ela só vem quando vem skin. Só quando vem a V4, tá ligado? Ela tinha que vir quando não vem nenhuma. Porque é aí que recuperava um pouco. Estranho. Cara, mas sempre vem, olha só. Eu tô a fim de pegar uma M4 dessa pra mim. Eu também, mano. Mano, esse M4 é uma das M4 mais lindas do jogo, cara. Na moral, velho. E, guys, a última. Não veio. Vem 1,74. Dois do Alinho. A gente vem aqui, ó. Dá um PI. Beleza, guys. 150 dólares gastos restados da caixa de Alwin M4. Ganhamos 170. Profit. Easy Profit. Ganhamos quantas M4s? Ganhamos duas de mais de 12 doll. Uma de 27. E de... Ué, cadê de 9? A de 10, né? Ah, a outra não vai ter porque ela ficou meio termo, né? 9,90 é meio termo pros dois. Mano, ganhamos muitas M4s aí. Bem top. É isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Boa sorte no sorteio aí. É nóis. Valeu. Dá um tchau aí, Selinho. Valeu, valeu. Tchau.